Olá, estamos aqui com o artista Augusto de Canedo, o nosso primeiro convidado da nossa Nuna Semana das Artes aqui na escola. Vamos começar por lhe fazer algumas perguntas, pode ser? Gostaria de falar um pouco sobre o seu percurso profissional, como é que decidiu a vertente, digamos assim, do que gostaria de fazer na sua vida e pronto. Olha, boa tarde. Eu escolhi aquilo que acho que tinha mais sucesso, ou seja, aquilo que tinha em sucesso a quase tudo, sobrava pouco, mas aquilo que sobrava, sendo pouco, satisfazia-me. Então, assim, vamos, para dar uma resposta, tentar ir ao princípio, que é uma questão que vocês devem ter sempre. Nós temos vocação, de onde é que surge a vocação? Há quanto tempo começou? Isto foi uma escolha baseada em que critérios? Então, assim, mais ou menos, há profissões que são, de facto, escolhidas numa determinada idade. Mas há muitas que começam cedo a marcar o nosso percurso. Por exemplo, quando nós somos muito crianças, nós cantamos em casa, dançamos, fazemos desenhos, não é? E as pessoas que estão à nossa volta, que é a família, os irmãos, até os vizinhos, às vezes, amigos, mas quando somos mesmo mais pequeninos, é a mesma família, não é? Se acharem graça, se gostarem, se acharem que aquilo que nós fazemos nos interessa, lhes parece bem, eles incentivam-nos, aplaudem-nos. E o que é que faz uma criança quando faz uma gracinha e os adultos ficam contentes? Repete a graça. Repete, repete, são chatos, não é? Repetem, 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 repetem. Porquê? Porque ficam viciados no feedback, não é? No sucesso. E quando se lhe sai mal e se forem maltratados, ai, cala-te que não tens jeito nenhum, tens muito desafinado, faz-me dor de cabeça. A criança, normalmente, já não tenta de novo cantar porque sabe que isso não lhe vai trazer nenhuma felicidade, não é? Então o princípio da especialização começa com este desejo do aplauso, não é? E depois, quando nós começamos a ter o retorno daqueles que estão à nossa volta, em que nos confirmam, que nos garantem que nós temos qualquer coisa própria, não é? E nós começamos a ter um caminho. Mais tarde, ele pode ser trocado por outro, podem aparecer outros interesses, ou não. Podem, as pessoas podem se deixar ir por aí. Como estava a dizer, como eu não tinha muito sucesso, não tinha muita escolha, portanto o caminho estava mais ou menos traçado. E então eu fui seguir o curso de artes, não é? Nas Belas Artes. De todas as maneiras, o meu percurso, apesar de ser uma criança com jeitinho, não é? Gostava muito de desenhar e tudo. Eu, de facto, não tive um início que fosse muito favorável para o meu percurso em termos de progressão. Porque nem sequer fiz, nem sequer estive no décimo, décimo primeiro, não é? Numa escola artística. Estava eu num liceu Alexandre Colano, portanto numa preparação que não tinha nada a ver com as artes. A única coisa que eu tinha era a história, a história de arte e a geometria descritiva. E quando eu chego ao primeiro ano, eu não sabia nada de arte. Os meus colegas que vinham da Sábia dos Reis já tinham tido história de arte, já sabiam muitas coisas, não sabia nada. E, portanto, eu parti com atraso. Não é? Eu, de facto, parti com muito atraso. E eu, o que eu quis aprender, basicamente, era a parte do fazer, a parte técnica. Depois, só mais tarde, é que comecei a interessar pela teoria da arte. Porque, naquela altura, eu concentrei-me no aprender a fazer. E, por isso, é um percurso que é meu, não é de outro. Tem, de facto, muitas pedras no caminho. Eu, hoje, olhando para trás, sei que se tivesse tido outro contexto de formação, outras condições, provavelmente poderia ter alguma vantagem, mas isso nós não sabemos. Não é? Nada é garantido. Portanto, é o que é. Mas, de facto, não tive opção. De facto, faço o que eu gosto. Sou professor. Sou professor. Também gosto de falar. Já deves ter reparado que eu gosto de falar. Também gosto de falar. E, assim, tenho caminhosa. Tenho que ficar a ouvir-me. Pronto. E também gosto de ouvir. Os alunos e toda a gente também gosto de ouvir. Porque aprendo sempre com os outros também. Naturalmente. E, portanto, faço aquilo que gosto. Tenho essa sorte. Não é? Muitas vezes não temos o sucesso que gostaríamos de ter, mas, se calhar, isso é bom. Porque eu, quando tive sucesso naquilo que fazia, foi num período em que eu ainda era finalista de Belas Artes. E, naquela altura, aquilo que eu fazia coincidiu com aquilo que se poderia, que era aceitável fazer. E tive bastante sucesso. E esse sucesso, apesar dos avisos que as pessoas mais velhas me diziam, que o excesso de talento poder ser prejudicial, que o excesso pudesse ser prejudicial, foi. Porque não me obrigou a refletir muito sobre aquilo que eu estava a fazer. Eu, portanto, transformei-me numa entidade fazedora, produtiva e pouco reflexiva. E, por vezes, dado o meu temperamento, que já vos falei há bocado, não é? Que tenho um bocado de curiosidade e espírito de provocação e tudo isso. Fui saltando, aparentemente, numa incoerência, quer dizer, é a minha natureza. E isso perturbou as regras, não é? Que estão habituadas. As pessoas, os artistas, espera-se que deles tenham uma maneira, não é? Um estilo, uma marca própria para o resto da vida. Está com esta machete terrível. E isso não é bom para o público. E eu hoje acho que quando uma pessoa se pode libertar do mercado, é muito mais livre. E se me perguntares o que é que se eu pudesse escolher o que é que eu queria, bom, isso aí eu não te vou responder. Mas, na verdade, há essa consequência de facto. Se tu não tivesse preso a nenhum compromisso, se não tivesse que dar resposta e mesmo quando eu tinha algum sucesso e eu virava as costas e fazia outra coisa e ficava todo chateado comigo. Portanto, digamos que eu não sou propriamente um artista com jeito para o negócio. Como é que encontrou e como é que descreve o seu estilo artístico? Não tenho. Não tenho. Não tenho. Hoje estilo é uma coisa que já não se usa na terminologia. em estilos no passado, não é? Hoje não. Nós hoje, o que é que nós podemos dizer então, não é? Qual é o... Olha, nem eu sei. Nunca tinha... Não pensei nisso. Mas, quer dizer, o que é que marca, o que é que caracteriza, não é? O que eu faço? Pois, no conjunto de imagens que tinha trazido, eu até tinha mostrado uma série de fases que eu passei e tenho as razões porque troquei, que normalmente na minha vida uma inquietação que me leva a mudar sempre de lugar, também me levava a mudar aquilo que estava a fazer. Mas a regra era sempre esta. Os meus ciclos duravam mais ou menos seis anos. Ou seja, quando eu conseguia esgotar, porque trabalhava muito, quando eu conseguia esgotar um processo, a partir daí eu ia fazer repetições. Ia inovar... Quer dizer, tinha menos surpresa para mim próprio, porque já tinha soluções encontradas e, portanto, ia repetir as soluções. E isso era bom no sentido em que as pessoas reconheciam determinados trabalhos com aquele autor, não é? Tinha essa vantagem, mas para mim não era aliciante. E, portanto, sempre que eu acho que esgotei o problema, eu parto para outro problema, crio outro problema a mim próprio, não é? E esse desafio, para mim, dá-me alegria de fazer as coisas. O contrário, penso que me ia dar uma imensa tristeza, que era eu estar a fazer aquilo com o qual eu já não ia ficar muito surpreendido, porque no fundo transformava-me numa máquina de fatocópias. respondi? Respondi. Ah, não disse a marca, não é? Obrigada. Mas eu posso dizer-te mais um bocadinho. Só recentemente, não é? Eu comecei com a figuração, depois fui para uma área mais informalista, mas também era a representação da realidade, só que uma representação não realista, não figurativa. Depois andei assim, dei assim os saltos, e depois um dia, os saltos porque é que eu dei? Olha, um dia apareceu-me, naquela minha primeira fase, quando era mais jovem, apareceu-me um homem que queria comprar um trabalho, um estrangeiro, e queria, e pronto, se falou com a galeria e disse que ia pagar o que fosse preciso, queria um conjunto de obras, enfim, um desafio. Mas queria uma obra, não vale a pena entrar em detalhe, que era para uma determinada coisa. Eu tinha uma exposição, ele não queria nada, queria que eu fizesse, no fundo pedia-te para fazeres o melhor trabalho da tua vida. Isso não se pode pedir, porque isso não se pode responder, não é? Mas o homem fez-me esse desafio. E então eu ia fazendo os trabalhos, na altura, o James e o Doro, com outro amigo, o Silvestre de Pestana, eles achavam que não, que ainda não era aquele trabalho para a encomenda. Então eu estava desesperado, eu ia... Era um desafio, era um jogo comigo próprio, não é? De tal maneira que eu fui pondo em questão aquilo que estava a fazer, e foi aí que entrei numa outra fase, não é? E a outra fase, apesar de tudo, foi correndo bem. Foi correndo bem. Foi um corte com o que fazia, mas não estava a correr mal. E quando já estava mais ou menos a coisa estabilizada, eu procurei, lembro-se de ter falado há pouco de subjetivação, eu quis retirar essa marca pessoal, e então eu queria fazer uma coisa como se fosse... como se eu não entreviesse muito. E então eu comecei a tentar afastar-me, afastar-me. Porque estávamos a atribuir essa relação subjetiva com uma realidade reconhecível, e quando tu, de repente, estás a fugir, vais apresentar outra coisa. Ok. E foi aí que eu entrei numa série de associações de imagens, que eu trabalhava com resina poliéster, eram pequenas imagens, e a ideia era, eu faço imagenzinhas, normalmente relacionadas com sexo, com insetos e com flores, e, portanto, qual era o jogo? Eu fazia as placas, e depois eu montava um painel. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui uma exposição, eu entregava o painel ao Luís, e ele podia montar como quisesse. Ou seja, eu não definia o resultado final. Estava sempre em aberto a possibilidade de encontrar novas formas para aquele conjunto. E na montagem, o que é que nós verificávamos? Que tínhamos uma espécie, sabes, da Associação Livre de Palavras, não é? Da psicanálise. E isto era uma associação livre de ideias, de imagens. Ou seja, eu pegava numa imagenzinha de um sexo e podia associar uma flor ou um inseto. E então cria associações mais românticas ou mais repugnantes, mais de repulsa. Não é? E, portanto, o jogo era esse. Era associar diferentes imagens. Porque eu sempre, no meu passado, já vinha de trás, eu entendia sempre o tratamento da imagem como um símbolo icónico. Portanto, a mim interessava uma imagem isolada do contexto, do fundo, de onde está, da data, do período, das referências. E era a imagem sempre centrada em si própria. Uma imagem centralizada e alheada do contexto temporal. E, depois, essas imagens serviam muito para isso. Porque, no fundo, eram centrais. Na placa redonda ou quadrada era apenas um ícone. E, depois disso, andei por aí. Depois comecei a fazer, a trabalhar com o óleo. O óleo, sempre trabalhei com pintura de óleo, mas tinha parado. E, depois, voltei a trabalhar com o óleo. Mas ainda era um prolongamento dessas resinas. Só mudava o material e a escala. Andei por aí e tal. E, agora, foi isto que eu vos mostrei. Ou seja, numa tentativa de chegar a uma ideia que não era funcional, que não era realizável pelos materiais, porque a ideia não estava bem concebida. A frustração de fazer 80 desenhos muito grandes que não serviam para nada. E, um dia, com sorte, ainda bem que não saiu como eu queria. Porque, senão, ficaria pior ainda. E, então, entrei nesta fase, que é a costura das feridas. Que é aproveitar o insucesso, o erro que resulta do nosso processo de trabalho, que nem sempre nos leva a soluções em que nós ficamos agradados, não é? Mas saber sempre que há uma possibilidade de recuperar esse lixo, de lhe dar uma nova vida, com muito mais liberdade, porque nós, assim, não temos medo de estragar. É o pior. E, quando nós temos a coisa em branco, temos medo de começar, temos medo de estragar. Quando já tens tudo estragado, que medo é que tu podes ter de estragar? Só podes ganhar com isso, não é? E aí nós sentimos-nos muito livres. Obrigada. Agora, para acabarmos, qual seria um conselho que daria a um jovem artista que quer ser artista no futuro, ou alguém que está no secundário em artes como nós? Olha, eu não sei se sou bom para dar conselhos, mas, assim, faz o que tu quiseres. Faz aquilo que achas que te vai fazer feliz. Porque, se escolheres uma coisa que não te vai fazer feliz, não te vai adiantar de muito. Depende dos teus critérios. O que é que tu queres com isso, não é? Se queres sucesso, olha, vai para um cantor de rock. Não é? Podes ter mais plateia. Há áreas que não temos muito público. Portanto, não é? Quer dizer, queres dinheiro? Muitos jovens querem ir para a joga de futebol, só porque acham que são bem remunerados. Portanto, vamos, depende do que é que nós queremos. Esquecendo tudo isso, assim, se fores feliz, fazendo aquilo que vais aprender, que estás a aprender, acho que é uma boa escolha. Isso tudo é ser autêntico. Mas, dá muito trabalho ser autêntico, porque implica, senão somos ingênuos, não é? Para sermos autênticos e não sermos ingênuos, temos que estudar muito, temos que aprender muito. Dá muito trabalho, nunca acaba, mas isso aumenta a nossa felicidade, porque sentes-te mais seguro daquilo que estás a fazer. Gente, é maravilido.